Música É, infelizmente todo mundo sabe que temos várias espécies ameaçadas de extinção. Tanto de animais como de vegetais, não é? Que estão aí quase em risco de desaparecer. E um futuro muito próximo ainda, olha que triste. Por isso é que a gente tem que atuar. E vocês sabiam que existem cinco espécies de tartarugas marinhas encontradas aqui no Brasil? Cinco. Cinco. Que continuam ameaçadas de extinção? O que foi? Eu só sei contar até quatro. Levanta outra mãozinha, olha o dedinho. Pronto. Mas vocês sabem por quê? Porque tem uma série de coisas que estão erradas, como por exemplo, uma pesca sem cuidado, o lixo que as pessoas descartam, não é? A poluição são alguns dos maiores fatores de risco para as nossas tartarugas marinhas. É verdade. Então, você aí que está nos assistindo, para de jogar lixo na rua. É isso mesmo. Não nos mares. Nos mares. Também em tudo, porque tudo isso vai acabar lá no mar. Jogue lixo no lixo. Exatamente. E para isso, para conhecer esse projeto tão maravilhoso que é o Projeto Tamar, o Leandro Barbosa foi conferir de perto o trabalho que é realizado por esses ambientalistas que são fantásticos para proteger as tartarugas marinhas. Vamos conhecer o Projeto Tamar? Vamos lá. Vamos lá. Topa aí. Manda aí. Elas representam a vida, a liberdade, a inexistência de limites. Podem cruzar o mundo pelos oceanos incontáveis vezes. Elas chamam a atenção pela beleza, exuberância que pode perdurar por mais de um século. A natureza deu às tartarugas marinhas a vida que qualquer ser humano sonharia ter. Mas a ação do homem está tirando delas tudo isso que a natureza lhes deu de presente. As sete espécies de tartarugas marinhas existentes no planeta correm o risco de entrar em extinção. E os únicos que podem evitar que isso aconteça somos nós. Até o final do século XIX, essas espécies que chegaram a conviver com os dinossauros sobreviviam sem grandes problemas. Mas com o expressivo aumento da poluição das águas e o imenso crescimento do número de embarcações marítimas e da atividade pesqueira a partir do século XX, o ecossistema das tartarugas passou a ser radicalmente afetado. No Brasil, a situação não é diferente. Cinco espécies de tartarugas percorrem pela costa brasileira. Muitas delas não sobrevivem aos obstáculos impostos pelo homem. Na tentativa de diminuir esse problema, o antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que mais tarde se tornaria o IBAMA, criou em 1980 o Projeto Tamar, nome dado pela junção das palavras tartaruga-marinha. De lá pra cá, a situação melhorou bastante. O Tamar criou bases ao longo de todo o litoral brasileiro em pontos estratégicos, onde se encontram locais de desova, alimentação, crescimento ou descanso das tartarugas. Nessas bases, os animais doentes ou feridos são cuidados e depois devolvidos à natureza. Em locais onde sofrem ameaças, os ovos são recolhidos dos ninhos e protegidos. Mas hoje, felizmente, mais de 80% dos ninhos ficam nas praias. Mas esse trabalho sozinho não é o suficiente. O envolvimento é fundamental, é parte importante do programa de conservação. Especialmente os pescadores, que são as pessoas que lidam com a tartaruga diariamente. O pescador põe a rede e captura a tartaruga acidentalmente e avisa ao Tamar essas capturas. Então, esse é o primeiro parceiro fundamental do programa de conservação, é o pescador. E que tem colaborado cada vez mais com o Tamar no Brasil todo. Agora, a população de modo geral também colabora, informando quando encontra uma tartaruga. E vai colaborar mais ainda, deixando de jogar o lixo, evitando as ameaças, buscando soluções e para as ameaças que atrapalham as tartarugas e que, enfim, prejudicam as populações de tartarugas. A principal causa de morte das tartarugas em todo o mundo é a interação com a pesca. Por mais que se tome cuidado, elas acabam sendo atingidas pelas embarcações. Quando são capturadas acidentalmente pelas redes, muitas vezes morrem afogadas. Isso sem contar que, por diversas oportunidades, elas comem as iscas de peixes com anzol e linha juntos. Hoje, o grande desafio é resolver o problema das tartarugas, sem prejudicar a atividade pesqueira. E a gente precisa buscar uma solução que seja boa para os dois lados, vamos dizer assim. Não adianta a gente pensar só na tartaruga ou só no pescador, a gente tem que chegar a uma solução que seja boa. E aí a gente tem conseguido alguns avanços nesse sentido. Então, às vezes, a gente mudando um pouquinho o jeito do formato da rede, um horário de pesca, que é o que a gente está acreditando bastante aqui para o litoral norte. Talvez pescar um pouco mais à noite e menos de dia, que pega menos tartarugas. Na questão dos anzóis em alto mar, que a gente já tem uma solução, que é a substituição dos anzóis no formato tradicional por anzóis um pouquinho mais circulares. Então, a gente tem algumas soluções que minimizam bastante ou a captura ou a mortalidade das tartarugas, sem prejudicar a produtividade pesqueira. Esta tartaruga verde é mais uma vítima de acidente com embarcações. Ela foi encontrada em estado grave por uma bióloga em Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro. Com uma fratura na cabeça que chegou a atingir o cérebro, o animal não consegue comer. Por isso, está se alimentando por soro. Devido à gravidade do ferimento, não é possível dizer se ela vai se recuperar a ponto de voltar para a natureza. Quando a gente coloca ela na água, ela está com a parte neurológica afetada. Ela vira de ponta cabeça, ela dá cambalhotas. Ela não tem uma coordenação na água. Então, o prognóstico dela ainda é muito reservado, vai depender muito do estado neurológico dela. Esta outra tartaruga, da espécie cabeçuda, também é vítima de interação com a pesca. Ela engoliu linha e anzol ao pegar uma isca de peixe. Para retirar os artefatos de dentro dela, será preciso fazer uma cirurgia muito delicada. A segunda principal causa de morte das tartarugas é a poluição. Isto porque elas acabam comendo o lixo na hora que vão se alimentar. Aqui, por exemplo, é o resultado de uma necrópsia de uma única tartaruga, de aproximadamente 30 centímetros. Olha só a quantidade de lixo que ela ingeriu. Aqui nesta caixa, nós temos o resultado de várias necrópsias feitas pelo Tamar, de tartarugas que já foram resgatadas pelo projeto. O lixo, sobretudo o plástico, faz com que as tartarugas não consigam afundar. E desta forma se tornam alvos fáceis para predadores. Algumas, como é o caso desta, ficam com o corpo desequilibrado. Esse acúmulo de lixo faz com que os animais se sintam saciados e se alimentem bem menos do que o normal, ficando muitas vezes em estado caquético, além de causar intoxicação com o passar dos anos. Mesmo recolhidas e levadas para as unidades do Tamar, o tratamento é difícil, lento e muitas vezes sem sucesso. Procedimentos cirúrgicos são arriscados e, por isso, pouco recomendados. Quando a gente fala do lixo, as pessoas pensam que é o lixo que o turista jogou na praia, o venanista, o banhista. E não é só esse lixo que a gente encontra nas tartarugas. A gente encontra pedaços de plástico, de lixo doméstico, coisas que as pessoas deviam ter jogado, acondicionado de uma forma adequada no lixo, na coleta urbana, e não acontece. Isso no município do litoral ou não. Isso pode acontecer no interior do país. Então, a pessoa que está no Vale do Paraíba, no interior, na capital, em São Paulo, joga um lixo no lugar errado, joga um pedaço de plástico na rua, a água da chuva vai levar esse lixo para o rio, do rio isso vai ser conduzido para o mar, mas cedo ou mais tarde isso vai chegar no mar. O plástico leva centenas de anos para se decompor. Então, é o tempo de ele ser carregado pelos rios e chegar no mar em algum dia. E isso vai prejudicar a tartaruga. Qual tartaruga? Ah, só a tartaruga que está lá na foz do rio? Não, a tartaruga que está aqui em Ubatuba vai passar por esses rios também, porque elas são migratórias, elas estão percorrendo o mar em várias situações. Então, na verdade, é um envolvimento da sociedade como um todo, para pensar que, por mais distante que ela esteja, ela pode estar impactando a tartaruga. E tem que se preocupar também com essa questão ambiental. Ainda não há comprovação científica, mas existem muitos indícios de que a poluição das águas também possa ser responsável pelo desenvolvimento de uma doença chamada fibropapilomatose, uma espécie de tumor que cresce na pele das tartarugas, patologia nunca vista antes da década de 30. Alguns animais como este ficam repletos de tumores, o que dificulta muito a locomoção na água. O único tratamento é cirúrgico, mas não há garantia de que os tumores não voltarão a aparecer. Ela pode aparecer novamente fibropapiloma, como pode não aparecer. Então é muito duvidoso ainda esse tratamento. Mas mesmo diante de tantos problemas, o Projeto Tamar tem conseguido salvar muitas tartarugas, com a ajuda de pescadores, comunidades e turistas. Uma das unidades mais atuantes é esta, que fica em Ubatuba, no litoral de São Paulo. A região que tem uma das maiores reservas de mata atlântica do estado, é a área de alimentação das tartarugas verde e de pente. Espécies como cabeçuda, oliva e gigante também podem ser encontradas na região em alto mar. Hoje, felizmente, existe uma boa integração entre pescadores e ambientalistas na luta pela preservação das tartarugas. Mas ainda assim ocorrem alguns acidentes. Esta tartaruga verde feriu as nadadeiras ao se enroscar numa rede de pesca. Foi trazida pelos pescadores para o projeto para se recuperar. Depois de duas semanas de tratamento, recebeu a marca que a identifica como já tendo passado pelo Tamar. E depois de todas as medições feitas pelos profissionais do projeto, finalmente voltou para o oceano. Casos iguais a esse acontecem sempre. São cerca de 100 tratamentos por ano. E desde 1991, mais de 10 mil tartarugas já foram marcadas pelo Tamar de Ubatuba. Olha, adorei essa matéria. Cada um deve fazer a sua parte. Cuidado com a questão do lixo. Você bem falou, lixo é no lixo. Não é mesmo? Uma questão importante também, devemos estar discutindo essas questões na mesa, né? Quando estamos jantando, conversando com a família, não é importante, Suzy? Falando sobre essa conscientização sobre o meio ambiente. Como o nosso papel é importante para a preservação da saúde de todos nós, não é? Tanto das espécies que a gente está vendo, como da saúde da família. Exatamente. Uma coisa, viu, Suzy? Se você mora ali ou vai para o litoral de vez em quando, uma boa coisa do faça junto é você levar seus filhos lá no projeto Tamar. Exatamente. Porque lá você consegue ver um monte de tartaruga nos tanques. Isso mesmo. E conhecer tudo isso mais a fundo. Claro, além do que, eles estão agregando conhecimento, que também vai ser utilizado na escola. E mais do que isso, cidadania, que é fundamental. Agora a gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já já com o nosso Suzy Responde. Até já. Até já.